O consumidor é bem mais informado hoje em dia, realmente a presença de redes sociais tem mudado de sobremaneira a forma de a gente se relacionar com o consumidor. Porque se antes a comunicação, 20 anos atrás, era uma comunicação unidirecional, hoje a gente começou a ter realmente um diálogo com o consumidor. Ele é mais informado, ele pesquisa mais, como é que então convencer ele do seu produto, do seu serviço? Primeiro ter um senso importante de responsabilidade e de sinceridade. Então não existe mais, se é que houve um dia, a possibilidade de enganar o consumidor. Você tem que ser absolutamente sincero nas coisas que acontecem, trazer soluções que efetivamente resolvem o problema do consumidor e deixar isso muito claro para todo mundo sobre o seu produto, o que você oferece, quais são os benefícios, quais são os seus diferenciais e o que é que não é tão positivo assim. Deixando isso muito claro, você tem um bom diálogo com o consumidor, porque é um diálogo que você consegue fazer com que ele valha para o longo prazo, porque é um diálogo baseado na sinceridade. Pensando antigamente a forma de contato com o consumidor, pelo menos direto, uma empresa fazia, o consumidor fazia com a empresa, era através do SAC, de um call center. Hoje o fenômeno das mídias sociais, Twitter, Facebook, como fazer a integração entre esses dois canais e como é que trabalhar o canal da mídia social de uma forma correta? Então, mídia social, assim, eu sempre digo que a gente precisa sempre ter um cuidado muito grande na mídia social. um é não ter uma expectativa extremamente alta, realmente a mídia social está acontecendo, está bombando, você precisa estar lá, precisa fazer as coisas, mas tem que lembrar que os demais canais não deixaram de existir, não deixaram de funcionar, então você precisa entender as mídias sociais como mais um elemento dentro do seu mix de comunicação. E você precisa, obviamente, ter a mesma linguagem, óbvio, guardando as devidas diferenças entre os meios, mas você precisa ter a mesma mensagem básica para utilizar em todos esses canais. Se você tiver essa coerência com a mensagem básica que você passa para o seu consumidor final e souber adaptar bem a mídia social a essa mensagem, você vai ser bem sucedido. E acho que é muito importante não esquecer, acho que a maior mensagem das mídias sociais é elas são importantes, precisamos fazer muitas coisas com elas, mas a gente não pode esquecer a mídia tradicional, o velho e-mail marketing hoje ainda é o que dá o maior resultado, então a gente não pode esquecer as outras coisas que também são muito importantes. Como adaptar a linguagem para essa nova classe média, principalmente que ela é totalmente espalhada por um Brasil, um país continental como o nosso, que tem necessidades diferentes? Esse é um desafio muito grande que o nosso setor, de uma certa forma, vem vivenciando, que é como cuidar bem dessa nova classe média. E o importante que a gente descobriu é que ela não é um segmento único, muita gente tenta tratar a nova classe média como se todo mundo fosse a mesma coisa. Não, você tem diversos segmentos dentro da nova classe média, desde gente absolutamente conectada, que você precisa ter uma abordagem específica, como gente que não se adapta ainda nos canais tradicionais. No nosso caso, o nosso varejo acontece muito com as agências de viagem. A maior parte das agências de viagem ainda continuam concentrados na classe A e B e no corporativo. Então, hoje, um desafio muito grande que tem nas companhias aéreas é procurar um novo canal de distribuição que consiga atingir de forma correta esse público e, por outro lado, não seja extremamente custoso. E esse desafio está sendo tratado de maneira diferente pelas diversas companhias aéreas e, obviamente, a gente vai ver daqui um, dois anos qual é o resultado mais correto e quais foram as estratégias vencedoras.